Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, li o cofre trazendo um react pesado Já clima em gostei, já se inscreve, já for glass, quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão E sem demora, já trago mais um hit aí do moleque, o Ellison aí e o Will, Amiga Talarica, produzido por Papatinho aí Vocês já tinham visto essa música quando saiu aí, agora saiu o clipe oficial, bora aí reagir a música Amiga Talarica em 3, 2, 1 Corrente brilhando, o relógio estralando, o copo cheio e nós armados até os dentes trazendo aí é consciente com o moleque Will e o Ellison na voz Let's guide! Música Calma, 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 essa história ela tá muito mal contada, para, eu não quero levar problema pra casa Fala, bem, eu, mu, você, foi culpa do Renan, se vem em mim, eu explico toda essa cena que você tá vendo Calma, não se engana, sua amiga gosta de banana, se culpa em semana Deita, rola e dorme na savana, ela finge que é sua amiga fiel, mas não se engana Às vezes ela me mama, brincadeira não me bate não, pelo que eu conheço tu quer resolver tudo na mão Vê se tira esse teu ódiozinho do coração, esse teu veneno forte com duas gotas de limão, yeah Sua amiga tá clarica, ela mente pra tu, quer me levar pro sul Agora tem, nação, zero grau, num pulo, quando ela me vê, fala igual pi, cachorro Pelo jeito essa bolsa nova da Louie, não vai te impedir de ficar louca Sei que tá com raiva e cada palavra que sai da tua boca, só me lembra de você sem roupa Por favor, queja amiga, esse não acredita, não faz essa cara, nega, cê tá tão bonita Chamada perdida, disse que não vai mais sentar, culpa das amigas, tá larica Tá larica, safada, raspa canela, a mãe é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela E me ligou no outro dia, chamei de donzela, pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei princesa, toda vez que tu sai, tuas amigas faz a festa Escrevendo que minha mãe que quer beijo na testa E depois tu tá reclamando que o L só não presta Mas isso não pode não, tu sabe que basta eu fazer uma ligação E os vizinhos perturbanos, dizendo que vai chamar a polícia pra mim Mas a delegada é doida pra provar minha cama, não tô nem vendo A mãe foi ela que deu em cima de mim, disse que a amizade de vocês é blindada e vai até o fim Logo desconfiei, tô pra ganhar um aí, tuas amigas com meu cheiro é o mesmo perfume francês Que eu comprei pro Copicidência no Outlet, onde eu conheci a Roberta, Patricia e a Janete Minha louca de salto na cara ou Juliette, quando eu gravo ela mamando no banheiro do Outback Foi quando tudo aconteceu, eu não sei como aconteceu Muita sugesta que ela deu, meu nervosismo já bateu Eu ativei o mal do cabra da peste, ela toda bagunçada fingindo de gassonete Sul, amiga, tá, tá, larico, ela mente pra tu, quer me levar Sul, por atentação, zero grau, no pul, quando ela me vê, fala igual picachorra Sul, amiga, tá, tá, larica, ela mente pra tu, quer me levar Sul, por atentação, zero grau, no pul, quando ela me vê, fala igual picachorra Talarica Eu juro que eu não lembro o nome da tua amiga A que me mandou DM bem safadinha Toma cuidado em quem você confia Fica dando em cima de mim Fica dando em cima de mim Mais um som pesado, moleque O Ellison aí e o Will, amiga, talarica, produzido por papatinho Ai, moleque, quando saiu o som, só o som já era pesado Já era insano, já era hit Já era hit, essa música aí já era hit Quando começou a sair as prévias da música aí, já virou hit Agora com o feedback do clipe aí, insano demais, cara Os moleques são brabo O Will, o Ellis, tudo brabo, cara O time de voz dos moleques são diferenciado Encaixa perfeito na voz Clipe, qualidade sonora Amigo, clipzão aí Insano qualidade A letra, o flow, a rítmica do moleque A junção, o trabalhar das vozes Encaixa perfeito aí, ó Insano demais Os moleques são brabo, pesado Não é à toa que os moleques estão na 30 para 1 também aí Gostou? Já se inscreve, fortalece Clique em gostei Quanto mais gente, mais like Mais um trabalho, vocês vão Segue o Instagram Arroba variada net 7878 Vai ficar por aí Tudo que sai no canal aqui Para fortalecer E lá já saiu o anúncio do sorteio da rifa da manta Da camisa variada net Você compra via Pix É um real A rifa, se você quiser concorrer A camisa, o manto E você pode ganhar aí Então fique tudo informado lá no Instagram Fique todos com Deus E até a próxima vídeo Let's get